Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez um fogão industrial da marca Brei. A mangueira está certa, o registro também. Estava o fogo empretejando, como você vê ali o sinal, olha. Eu fiz uma regulagem em todas as bocas, o fogão é mais difícil de mexer porque a parte de trás tem que soltar tudo. Estava muito oxidado, ele é de parafuso também. E aí eu fiz toda a regulagem dele também. A limpeza dos ejetores, a limpeza dos queimadores e também eu fiz a regulagem do fogo. Estava empretejando, isso aí principalmente estava empretejando muito a panela. O fogo estava bem amarelo mesmo, olha como ficou. Ficou bem azulzinho, bem regulado, na medida certa para essa cozinha que é a cozinha de escola. Esse de trás aí, olha só como ficou bonito. O fogo ficou bom. Ficou bem feito mesmo. Graças a Deus, mais um cliente satisfeito, mais um cliente atendido. E dicas para vocês. Quando você vê que o queimador está em perfeito estado, em boas condições, não está torto, não está empenado. Pode ser o regulador, pode ser o ejetor ou pode ser algum líquido, algum óleo que está dentro desse cano aí, do próprio fogão. Porque o gás com o tempo ele vai trazer um tipo de óleo. Não sei porquê, não sei porquê mesmo, mas já aconteceu comigo. Eu ter visto queimador, eu ter visto o ejetor, até o ramais, os ramais também tem que ser limpos, porque às vezes entopem também. E não era nada disso. Aí eu fui ver a mangueira e o cano. Estava cheio de óleo dentro do cano, um óleo vistoso, meio amarelado. Provavelmente deve ser do próprio botijão de gás, porque tem clientes que na hora que está terminando o botijão, eles deitam o botijão. E aí, talvez algum tipo de óleo que está dentro lá do botijão, passa para a mangueira, a mangueira passa para esse cano aí, olha. E o fogo fica amarelo e quando não fica amarelo, fica subindo e descendo. O fogo fica subindo e descendo, como se tivesse alguma coisa queimando fortemente o fogo. O fogo fica alto e de repente ele abaixa. Fica aquela labareda e abaixa. Pode ter certeza de que alguma coisa dentro do cano, algum óleo do próprio gás, por incrível que pareça, é um óleo que vai do botijão, principalmente o P13 e o P45 também, que eu já vi. Que manda esse óleo para dentro desse cano e altera drasticamente no fogo. Nesse caso aí não, que foi a limpeza. Olha lá, você pode ver a sujeira que está ali embaixo. Na base ali, na base da ferrugem toda, era tudo de dentro do queimador. Então vai acumulando, de repente elas jogam água, a pessoa joga água, vai acumulando ferrugem no próprio queimador. Tem que fazer a manutenção, né? Não somente dos micro-ejetores, mas também de todo o fogão, dos queimadores, do forno também, principalmente do forno, né? Se for necessário. Nesse caso aí não foi do forno porque eu só fiz do próprio fogão mesmo. Mas ficou bonito, ficou bom e não deixou mais as panelas pretas, porque na realidade, quando o fogão deixa a panela preta, as cozinheiras, a pessoa que mexe com o fogão, fica extremamente irritado. Porque suja tudo, aquela fuligem preta não sai com facilidade da mão, da bucha, enfim. É um transtorno terrível. Mas graças a Deus que deu tudo certo, correu tudo bem isso aí, ficou fogo bem azul, ficou bem regulado, ficou muito bonito. Beleza? Mais dicas para fogões Maringá, deixem nos comentários mais um vídeo aí para vocês. Da fogões Maringá, assistência técnica de fogões, dicas e manutenções. Valeu, pessoal!